Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é o desafio Cacau Show Mano, olha que maldade cara, essa mesa mano, tem chocolate aqui, gelato aqui Tem mais chocolate aqui que é o que? Pro nosso primeiro desafio Esse desafio Cacau Show vai ser duas etapas E a primeira etapa, estou aqui com Gleidita Tinha que ser ela né gente, com chocolate Chocolate envolvido tem que ser Gleida, entendeu? Essa primeira etapa vai ser o Chocopong, que é o seguinte Temos aqui ó, as pilhas de copo e as minhas trufas A pilha de copo da Gleida e as trufas dela Cada uma tem 10 jogadas e quem acertar mais ganha e vai poder comer Quem não ganhar não vai poder comer, olha que maldade meu Deus Mano, olha os sabores, morango e maracujá, meu Deus, vai ser perfeito Abacaxi e cortelã, nossa E vamos começar, já vai deixando seu like aí no vídeo se você ainda não deixou 100 mil likes Pra mais desafios, se vocês quiserem mais desafios aqui na Ilha Loures Coloca nos comentários o que e com quem Se inscreve no canal que estamos rumo a 9 milhões e ativa o sininho de notificação No mesmo copo Quarto, agora é o quinto Vai Quinto, calma É porque esse é o copo É a minha hora de chegar E agora tem que tentar Vamos fazer a contabilidade É, tá 3-3 Olha, a Gleida acertou nesses aqui Nesses dois aqui, três E eu acertei Três no de cá Eu acho que tem que ter mais cinco tentativas Então é show, já fechou, vai Um, dois, dois, três Boa Vamos lá Vai Vai Nossa, agora é o desenfate Mentira Ah não Mas eu vou comer chocolate também Porra, eu vou poder? Pode Acho que você acertou Mas o café fechou Então ó Vamos dividir pra gente poder experimentar Dois sabores Vamos Toma, toma duas Olha isso daqui Por dentro Pesadíssimo Olha aqui Toma desse maravilhoso Meu Deus, não dá pra escolher qual que é mais gostoso Tcharam Esse copo também é da Cacau Show Olha que lindo, mano Muito lindo e tem água Isso é a combinação perfeita Chocolate e água Não tem condições E agora vou explicar a segunda etapa pra vocês Pra segunda fase do desafio Cacau Show A gente vai ter que fazer uma sobremesa Lanatti, maravilhosa E eu estou aqui Gleida, minha dupla E a gente tá aqui com essa outra dupla Que eu amo Essas meninas que eu amo demais Beleza, Tim? Oi, gente Natane e Mariane Maravilhosas E vieram aqui pra fazer aqui a disputa Vamos ser jurados Pra ver quem fez a melhor sobremesa, tá? A gente foi desafiado pelo Ale Cacau Show E o desafio foi aceito, né? Ó, tá aqui o vídeo Quero fazer um desafio pra você, ó Você e todo o pessoal E da ilha fazer uma sobremesa incrível Com o nosso Lanatti da Cacau Show Tá bom? Quero só ver Desafio lançado Sabe cozinhar a Glenda Eu sou um desastre na cozinha Ela é um desastre mesmo E vocês sabem? Na vida, imagina na cozinha Ah, eu não sabia Elas por elas, como é? Então vamos começar então É quem faz mais rápido Ou é quem acaba só? O mais gostoso Ah, então beleza Só temos tempo Mas vamos lá, ó, gente A gente vai usar aqui A barra Lanatti Que é um creme de avelã Gente, vocês têm noção desse chocolate É maravilhoso Nós estamos com esse visual aqui maravilhoso da ilha Mas o sol tá tão pesado Que tá derretendo a barra Bom que já tá ajudando Porque a sobremesa Essa é esse Lanatti Ele tem que derreter o chocolate Por isso que até temos aqui, ó O microondas Já colocamos aqui, ó O chocolate Olha como é que tá perfeito, mano Só que a gente precisa de derreter mais, né? Então vamos colocar na onde? Ali, ó Microondas Tá na hora De tirarmos nosso chocolate Eu acho que tá perfeito Esse é o meu Concentra, olha isso aqui Olha o brilho desse chocolate Olha isso Tem que colocar mais alguma coisa Olha o caimento Nossa, deu super certo Olha o caimento As coisas do universo estão contra a gente Eles estão assim, gente A dupla tem que trabalhar junto, entendeu? Vai, Lenda Joga um pouquinho de cada vez Não impedam, não Gente, vocês jogaram de uma vez Ela jogou tudo Eu pedi pra ela jogar um pouco Ela jogou tudo Gente, não pode É óbvio que os seus vai dar certo Esse é o certo Vai, Glenda Só mais um pouco Não, Losta Não precisa parecendo Glenda, o que você tá fazendo Com o nosso chocolate, Glenda? Fui deixar na mão da Glenda Amém Ela tá ficando duro, ó Nossa, tá ficando cremoso O mundo tá virando contra vocês Ai, Jesus O universo é justo Vamos jogar a Clara, ó Gente, já colocamos a Clara Não sei se era isso tudo Mas vamos Não se preocupada Mas vai dar certo Calma, gente Os jurados já estão olhando Com uma cara de nojo pra gente O que que tá acontecendo? Não votar em mim Calma, calma, jurada Tudo certo por aqui Você só tem que experimentar Gente, olha Eu tô emocionada, ó Falei que eu tinha donto culinário Ninguém me ligou em mim Quando você pensava bem Sai, que eu vou pra votar Quem você vai votar, ó Gostou na mão da Glenda Começou o donto errado Voltou pra mim ali, ó Ó, o nosso é o tempo inteiro, viu? Eu acho que a gente merece um pouco por isso Cara, a minha O meu vidrinho só tá sujo Muito sujo A gente vai passar pro outro vidro Mas tá bonito, tá? Deixa bonito Olha o caimento disso Nossa Olha o caimento do nosso Pronto, perfeito Não precisa de mais nada Não precisa de mais nada Aliás, precisa, né? Você levar na geladeira Porque isso aqui geladinho, mano Deve ser maravilhoso Mais quente também Eu tenho certeza disso Por isso que eu quero comer também Mas nós temos que fazer a apresentação pros jurados, né? Então vamos dar uma limpa aqui Nossa, tá bonito Vamos mostrar pra eles Está pronto os nossos mousses La Nutte Olha isso aqui Tem que respeitar Ficou bonito Os dois caram muito bonitos Mas eu vi que, por exemplo, algumas pessoas usaram o creme de leite todo Outras usaram a clara toda Então realmente a gente vai precisar do jurado pra ver o gosto Não, é verdade É verdade É verdade Então, por favor, jurados Gabriel, tá tudo bem? Que isso? Nossa, gente Gente, pelo amor de Deus Visualizando o ignorante Meu Deus, realmente Tira a sua blusinha e responde Tá tudo bem? Gente, eu botei um óculos Porque eu já vi nesse diário Meio misterioso e meio chato Verdade, é verdade Mas eu tô comendo Então eu quero provar logo Lucas Fala, galera Tira a máscara E aí, galera? Então, antes de experimentar Se você ainda não deixou seu like Deixa aí muito like Se inscreve no canal Que estamos rumo a 9 milhões Ativa o sininho de notificação Que temos dois vídeos por dia E, mano Corre pra Cacau Show Pra você comprar Essa barra maravilhosa E fazer esse mousse La Nutte Também que você merece Experimentar isso Esse é o de vocês E esse é o de vocês Esse é o meu Tá Com uma textura Não, mas é bem de mousse Mas é essa a textura É isso A ideia é você é um mousse La Nutte, né? Muito bom Não É cacau? É Cacau La Nutte Eu quero provar de vocês Antes de falar Mas o da Camila Tá muito, muito largo É um troco de lugar, na verdade, né? Essa textura tá um pouco mais tranquila O cheiro tá diferente Elas duas tá igual Tá diferente o cheiro? Ó, o cheiro delas O que vocês fizeram? Vocês botaram Cuspe da Camila Vocês botaram uma clara inteira, né? Não Vocês botaram Acho que teve um pouco de diferença na quantidade E aí, gente Vai, gente Ai, meu Deus Mano, é o seguinte O de vocês O creme de avelã tá mais presente Eu acho que o da Camila tá menos doce Se vocês colocarem menos creme de leite Ou mais creme de leite, de repente É Mas eu coloquei todo o creme de leite Mas tá com gosto de cacau Isso é muito importante Entendeu? Saltar o gosto Importante que a barra é de cacau avelã Gente, o Lucas tá comendo aqui Sem parar Ele não tá nem concentrando E fala alguma coisa Chega, porque a gente também quer comer Chega, porque a gente também quer espremer Tá, checa Vocês não votam Mano, olha só Ele nem gostou Tem uma diferença muito grande No chocolate das duas Da Camila Loures Com a Glenda Vai, Gabriel Eu não vou te pagar, tá? Apesar de os dois Não, os dois tá muito diferentes Mas tá muito bom Tá muito gostoso E às vezes até o sabor Também se mistura Na hora que você tá comendo Vocês acabaram de provar É Mano, eu acho que só não tem como definir um melhor Porque os dois são muito bons Mas ele vai votar no da Camila Não, não, não Os dois são muito bons real Então, eu vou fazer uma coisa Eu vou votar no de vocês E deixar pro público, de repente, decidir nos comentários Vou votar experimentando Não, não vou votar experimentando Porque o gosto tá incrível Vai ter que vir alguém aqui Vai ter que ter um desempate E vai ser a mãe das meninas Mas, Val Se você votar nas meninas Porque você é mãe delas Eu vou ser sincera, juro O da Camila ficou um pouquinho menos doce Do que o das meninas Mas o sabor tá bem parecido Mas eu vou ser mais da Camila É outra coisa 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 Agora podemos comer Meninas Obrigada E é isso aí, gente Obrigado, Camila Tchau Eu tenho barras pra fazer mais Beijo, família Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau